Olá, esta é a questão 19 do concurso da Caixa que aconteceu no ano de 2021 e o tema é juros compostos, é um tema de matemática financeira e antes de iniciar a resolução gostaria que você se inscrevesse no canal caso não seja inscrito e divulgasse o conteúdo de matemática e informática para as pessoas interessadas no concurso da Caixa que acontecerá no mês que vem, 26 de maio, então vamos à correção, à resolução da questão 19 que diz o seguinte, um banco possui atualmente um modelo de financiamento em regime de juros compostos em que as parcelas são pagas mensalmente a uma taxa de juros de 2% ao mês para um certo perfil de clientes o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses então a taxa de juros está ao mês e aqui pediu a 3 meses há uma taxa de juros trimestral equivalente na prática do modelo atual, trimestral 3 meses, mesma coisa a melhor aproximação do valor da taxa de juros trimestral, que é o valor aí da taxa de juros de 3 meses desse novo modelo de financiamento é importante é a aproximação, a gente já sabe que não vai ser um valor exato então vamos colocar aqui a fórmula dos juros, da taxa de juros compostos é o M, que é a abreviação de montante, é igual a capital, vezes, abre parênteses, 1, mais o I, que é a taxa de juros, elevado ao tempo certo? O que a gente tem aí como taxa de juros? a parte que resolve a taxa de juros, que é o que nós vamos fazer para o exercício, é só essa parte aqui que nós vamos utilizar de cada forma que ele quer saber qual é a taxa de juros para esse modelo da taxa trimestral lembrando que aqui é juros sobre juros, talvez dá uma vontade aí de fazer 2% 3 vezes que aí você vai encontrar alternativa 6%, mas esse é o sistema de juros simples a taxa dos juros compostos, ela é sempre aplicada ao mês anterior então sempre tem uma variação comparada com o juros simples então a gente vai fazer só essa parte aqui da taxa, esse 1 representa em decimal 100% e a taxa de juros ele falou que é 2%, em decimal fica 0,02 e isso vai ser elevado a 3%, porque é 3 meses o juros trimestral somando esses dois camaradas aqui, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 1,02 elevado a 3 então resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar a taxa de juros trimestral bom, então vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui, é 1,2 vezes 1,2 que é ao quadrado e depois a gente pensa no elevado a 3, 2 vezes 2 é igual a 4, que vai ser 0, 2 eu vou pôr dois sinais de mais aqui, porque eu vou multiplicar por 0 então a gente já elimina um cálculo, multiplicar por 0 vai dar ele mesmo 1 vezes 2 é igual a 2, 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 é igual a 1 somando aqui, eu vou encontrar a taxa de juros no segundo mês então aqui vai ser esse valor aqui, vou contar as casas decimais então aqui nós temos 4 casas decimais, então vai dar aproximadamente um pouco mais que 4% a mais depois a gente vai entrar com mais detalhes e aí agora, vou fazer mais uma vez essa multiplicação por 1,02 para achar a taxa de juros para o trimestre, certo? bom, eu vou arredondar, porque ele falou que é aproximação então aqui vai dar uns valores a mais, mas vamos lá 2 vezes 4 é igual a 8, 2 vezes 0 dá 0 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 1 é igual a 2 vou fazer a mesma coisa, contar duas casas aqui e 1 vezes esse camarada inteiro vai dar ele mesmo 1 vezes 4 é igual a 4, 1 vezes 0 dá 0 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 é igual a 1, certo? somando tudo aqui, eu vou calcular o valor completo depois nós vamos dar uma arredondada então aqui vai dar 0, aqui vai dar 8 aqui vai dar 12, vai 1 aqui vai dar 1 e aqui vai ser 6, 0 e 1, certo? contando as casas decimais, agora no total são 6, né? duas do número de baixo e 4 do número de cima então a vírgula vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, certo? bom, para o exercício, como é uma aproximação então eu vou deixar só essa parte aqui só 4 casas da vírgula vou usar só essa parte aí eu vou explicar para vocês por que usando as alternativas que estão aí então calculando aí 1,02 elevado à terceira potência vai ser 1,0612 e o que a gente vai fazer? como essa escrita está em decimal então eu vou transformar isso aqui para um valor percentual porcentagem e a gente, lembrando, a porcentagem a gente divide por 100 então eu vou colocar esse número aqui, certo? que deu aí o número decimal dividido por 100 para a gente ver quantos porcento isso representa e aí contando duas casas decimais nós temos 106,12% isso seria a taxa de juros trimestral e aí o que acontece? como ele quer saber qual é a taxa de juros do valor nós vamos ver quanto que esse valor passou de 100 100% porque 100% é o total e a gente vai perceber que isso aqui deu 106,12 obviamente passou 6,12% e esse corresponde ao aumento da taxa de juros que corresponde à alternativa C tá bom? então é isso para a questão 19 um abraço a todos até